Falar em coisa errada, uma coisa é o seguinte, é quando a gente vai, é enganado por alguém, a gente é enganado por alguém, e aí você está vendo o Celso Russman, aí o que acontece? Por que ele está ali? Porque esse daí tomou um golpe de uma autoescola, carta para dirigir, aqui em São Paulo chama carta, no Rio chama carteira de habilitação, cada lugar chama de um jeito, mas todo mundo sabe o que é, que é a CNH. Resumo, aí a polícia para o sujeito, pá, o documento está errado, é ele quem vai pagar a conta, por quê? Porque a autoescola, senão não tem nada a ver com isso não, põe no Cidade do Celso. Oi Marcelo, tudo bem? Você é habilitado, tem carteira de habilitação assim como eu, e quando nós fomos tirar a nossa carteira de habilitação, nós tomamos os devidos cuidados, fizemos o exame médico, fizemos o exame teórico, depois o exame prático, e aí recebemos a nossa habilitação. A habilitação, como todos sabem, hoje em dia tem um caráter provisório de um ano, só depois que você recebe a definitiva, e tem que tomar cuidado para não perder a sua habilitação. Pois é, o Wilson, já dirigia há muito tempo, esse é o nosso personagem de hoje. Tudo bem Wilson, como é que está? Você está cheio de problemas? Cheio de problemas, bem angustiado, porque muito tempo tentando resolver e nada, você vem aqui, ele promete uma coisa e nada. Quando ele diz que você vem aqui, ele vem na autoescola, como é o nome da autoescola? Autoescola, autoescola Caroline, né? Caroline. Deixa eu mostrar para o pessoal em casa, para vocês entenderem. Olha só, a habilitação aqui, ele tem uma cópia. Wilson Sabino de Souza. A data de nascimento está errada. Ele nasceu em 6 de 6 de 1979, aqui está mês 7. E essa habilitação saiu pela cidade de Cabriúva, no interior de São Paulo. Só que ele nunca foi a Cabriúva. Ele só foi a Cabriúva quando ele foi chamado, quando ele foi chamado na delegacia de polícia, olha, delegacia de polícia para explicar essa habilitação. Como é que ele tem uma habilitação? Renovação de habilitação. E mais um detalhe. Diz lá, na delegacia ou na Siretran de Cabriúva, de que ele tirou a habilitação fora do Brasil. Você já viajou para fora do Brasil? Nunca. Até condição para isso eu não tenho, né? Comparece a Cabriúva o senhor Moacir dizendo o seguinte, que ele já era habilitado. E que, como ele já era habilitado fora do Brasil, ele não necessitava fazer exame no Brasil. Só que ele não está sabendo de nada disso. Oito meses depois, saiu a sua habilitação. Sim, mas... Acheou estranho? Achei muito estranho, inclusive vim aí. Você veio e perguntou para ele aí? Perguntei, ele falou, não, é, não. Como eu não tenho experiência, ele falou, não, está tudo certo, não vai ter nenhum problema. E eu trouxe os comprovantes dos papéis que chegou. E aí... Mas vai ouvindo a história. Ele está se antecipando, mas eu vou contar para vocês. Ele foi à Caixa Econômica Federal. Foi isso. Isso, foi lá. Na Caixa Econômica Federal, quando ele mostrou a habilitação dele, o funcionário da Caixa disse, olha aqui, essa habilitação tua está com data de nascimento errado. Está aqui a habilitação. Vou mostrar aqui para vocês em casa. De novo. Está com a tua data de nascimento errada. Está aqui, olha, 6 do 7, você nasceu em 6 do 6. Vai lá no DETRAN e corrige isso. Ele foi no DETRAN corrigir. Sabe o que aconteceu? Descobriram que a habilitação dele tinha problema. Aí o Departamento de Trânsito instaurou uma portaria, olha aqui, olha, para apuração das irregularidades da habilitação dele. Ele veio aí, na autoescola. Aí chegou a tua história. Você veio na autoescola, falou para eles que estava tendo um problema, que você tinha recebido essa intimação. E aí? Certo. Ele, o irmão dele, o Moacir, falou para mim, não, me dê aí, eu vou tirar um axérico e vou mandar meu advogado lá e resolver isso aí. Eu falei, tudo bem, sem problema. Você acreditou mais uma vez e nada aconteceu? Nada aconteceu, nada funcionou. Continuou a mesma coisa, passou o prazo de... Ele continuou com a habilitação dele, ele continuou com a habilitação, mas de repente, ele recebeu uma intimação, recebeu uma intimação do distrito policial lá de Cabriúva, para ele explicar. Quando ele chegou lá, ele não sabia o que estava acontecendo, foi apreendida a habilitação dele. Aí ele ficou sem a habilitação e sem o dinheiro, não é isso? Isso, voltei aí. E você voltou aqui? Voltei, falei com ele, pedi várias vezes o dinheiro de volta. Não, eu resolvo a habilitação e tal, nem resolver a habilitação e nem me devolver o dinheiro. Vamos lá? Sem dúvida. Vamos lá, porque a coisa tem que resolver. Vamos lá. A autoescola onde é? Mais pra baixo? Aqui? Aqui? Aqui a autoescola? Boa tarde. Dá licença, tudo bem? Quem é o proprietário aqui? Vocês também estão esperando? Todo mundo aqui? Tudo bem? Tudo fechado? E aqui? Aqui? Só tem móveis. Móveis de um salão de cabeleireiro, olha aí. Móveis de um salão de cabeleireiro. Bom, é uma hora e dez da tarde. E pelo jeito, eles não vão voltar. Pelo menos enquanto a gente estiver por aqui. Por isso a gente vai dar uma saída, vai fingir que vai embora e vai voltar depois. Eu vou pegar no pé desses caras. Eles vão cumprir a obrigação deles de entregar ou a carteira de habilitação ou devolver o dinheiro como manda a lei. Tá ok? Vamos lá? Tudo certo. Vamos lá? Pois é. Três horas depois, estamos voltando. Nós soubemos que eles estão lá. Vamos ver se a gente pega o Moacir e o irmão dele, porque o problema tem que ser solucionado. Oba! Opa! Ele é Moacir? Esse é o irmão do Moacir. Oba! Como vai? Tudo bem? Tá doido? Tudo bem? Já, Luiz? Você é da autoescola lá? Não tem autoescola. Não tem autoescola? O que tem lá? O que tem lá? Sim, mas o que tem lá? Quem que vendeu o serviço pra ele? Eu não vendi, não. É, o seu irmão Moacir tirou habilitação pra mim, né? E aí eu vim aí outras vezes, você falou que a gente resolve, tirou da habilitação. Mas com licença, eu sou família também, e eu gostaria que o senhor desse uma chance pra nós podermos resolver. Claro, com certeza, é isso que a gente quer. Isso, porque o Peruca, que é o nome do Moacir, ele tá com probleminha, mas se eu permitir, eu ajudo da melhor forma, a gente resolve isso, sem dar problema. É, é o que a gente quer resolver. Isso, e eu vou ajudar o senhor a resolver isso. Eu te explico, eu te explico o que aconteceu. Eu te explico o que aconteceu. O Moacir tirou uma habilitação pra ele, tá? Primeira habilitação. Só que o Moacir, ele saiu aqui de São Paulo e foi para o interior. Chegou lá no interior, tirou uma habilitação pra ele, como se fosse uma renovação de uma habilitação, como se fosse uma renovação de uma habilitação de um estrangeiro. E na verdade, a habilitação era a primeira habilitação dele. O que aconteceu? Caçaram a habilitação. Eu falei pra ele, resolve lá, você vem aqui que eu te ajudo, foi? Mas eu vim várias vezes aqui. Você pode diminuir o mês. Com licença. Com licença. Mas ele veio tentar resolver o problema. Tentar resolver várias vezes. Peraí, vocês estão mexendo com a pessoa errada. Com licença. Não, ninguém tá... Veja, eu tô parado aqui, porque veja bem, ele já falou contigo, você tá me dizendo que é dono do prédio. Então, o teu irmão, no prédio que você diz que é dono, eu não vi a documentação, no prédio em que o seu irmão, você diz que é dono, o seu irmão vende serviços de detran e de habilitação. Com licença, Nino, com licença, só um minutinho, Nino, por favor. Não, 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 você não vai segurar, Nino, olha, eu como sua família... Se ele fez alguma coisa, ele tá sabendo alguma coisa, o meu irmão fez, então eu tenho que chegar nele e perguntar como é que ele fez. Então, mas que é dele? Mas eu não vou deixar eu ajudar, Nino? Vamos, claro, claro que eu deixo. Ele tá com probleminha e eu tô aqui pra ajudar. O que que eu posso fazer para o seu jovem? Sua graça é? Luiz Antônio. Você é o que, Luiz deles? Eu sou irmão, primo, e tô tomando conta dele porque ele tá com probleminha de saúde, mas eu tô aqui pra ajudar. E o outro também tá com probleminha, mas nós vamos resolver isso. O que que o senhor precisa pra nós resolver isso? Ele, ele pagou 2.500 reais, ele quer dinheiro de volta. Que dia, que dia pode ser isso? Bom, então, você me diz, você me diz, eu volto aqui. Uma semana? Calma, Neninho. Não, Neninho, por favor. Não, 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 não. Eu sei, Neninho. Eu tô 40 anos, nunca pedi. Eu sei, Neninho. Ele veio, ele é de uma âmbima, mas uma hora vai te praticar, tá bom? Eu sei, Neninho, mas olha, Neninho, eu falei com o Peruca. Com licença. Mas você acha isso justo eu pagar pra ele um serviço? Eu pagar pra ele um serviço que não... Você não pagou pra mim? Não, mas ninguém tá falando que ele pagou pra você. Pagou pro teu irmão. Eu tô aparenta. Pagou pro teu irmão. Eu tô aparenta. Eu tô aparenta, porque ele já falou pro meu irmão. Não, não é queimar o ponto, eu quero meu jeito. Queimar ponto, não. Queimar ponto, até agora, não. Porque a hora que eu chamar a polícia aí, vai queimar. Aí vai queimar. Aí vai queimar ponto. Aí vocês vão explicar na delegacia. Eu não, eu não tenho que explicar nada. Ele tá com probleminha e eu tô aqui pra ajudar. Por favor, desculpa, viu? O que a chance que o senhor me dá pra nós resolver isso? Não, você vai devolver o dinheiro dele. Que dia o senhor pode esperar esse dinheiro? Eu sei, Neninho, por favor. Por favor, eu tô sabendo de toda essa situação, inclusive ele falou comigo ontes de ontem e eu quero resolver isso. O senhor me dá uma chance? Não, por favor, Neninho, por favor. Eu tô aparenta a situação. Não, eu sei, mas dá essa chance. Não, eu já fui, eu fui em Cabriova duas vezes. Por favor, eu tenho uma colegadinha. Não, licença pro senhor, tá? Não, a habilitação saiu em Cabriova. Ele já foi chamado na delegacia de Cabriova pra explicar essa história da habilitação que não tem nada a ver com ele. Não, ele tirou, não, ele tirou a habilitação, ele tirou a habilitação, tá aqui a habilitação. Era a primeira habilitação. Porque eu tô à parte da situação. Deixa eu te perguntar, você sabe o que o Márcio faz? Como é que ele faz essa habilitação? Ele tá com problema, mas ele, 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 conversei com ele, o senhor fez com o meu tá nervoso, porque eu não tava esperando essa situação, mas ele falou pra mim, ele falou que vai resolver. Ele já falou, ele já falou, ele já falou. Mais do que o que já falei. Não fala, fala, pode falar pra ele. Eu já vim aqui várias vezes, e vocês prometem que... E não sai nada. Eu tenho que ter uma situação. Bom, olha, sem palavrão, sem palavrão, todo mundo tá respeitando, todo mundo tá respeitando, tá, eu tô te respeitando até agora, tô te respeitando. Celso, por favor, dá essa chance pra mim resolver isso, por favor. Que dia que vai ser hoje? Hoje, na segunda que vem. O senhor quer que eu entre em contato com o senhor antes? Eu vou te deixar meu telefone, eu vou resolver o problema. Por favor, faz a gente beleza. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns pelo atitude. Eu agradeço, senhor. Uma semana a gente volta. Pode ser, então. E a gente conversa com o Luiz. Pode, pode, pode. Então o senhor me deixa o telefone, por favor. Vou te deixar. Tá bom assim pra você? Tudo bem. Resolve o problema aí pra... Se eu vim aqui, não precisa nem ir lá. Se eu vim aqui, eu vou dar meu telefone. Vamos, vamos, vamos resolver o problema. Por favor, por favor, por favor, por favor. Eu vou resolver essa situação, tá? Muito obrigado, senhor Celso. Muito obrigado. Bom, tá bom assim pra você? Tá bom pra você? Tudo bem. Bom, estando bom, pelo menos provisoriamente pra ambas as partes, Celso Russomano, especialmente para a Cidade Alerta. Tchau.